Como é que é o seu nome, amor? Rosimar. Rosimar? Rosimar, tu faz o que da vida, Rosimar? Agricultor. Gado é leite, corte e lavoura. Leite? A maldade na cabeça de vocês, eu não falei nada. Eu só falei leite. E as filhas no meio? É? Bastante leite, né? Parou, parou! Como é que é o nome da esposa? Alice. Tu faz o que da vida, Alice? Eu sou agricultora. Família de agricultor. A senhora também cuida do leite? Meu, é sério, eu não vou conseguir conversar com ela. A senhora trabalha com leite também, senhora? Bastante. Bastante. Senhora! As suas filhas estão aqui, senhora! Eu olhei pra filha do meu e tava... Quantos anos elas têm? Dezoito e vinte e oito. Ah, não, então foda! Pá, mas bebe uma água que é uma delícia, né? Pelo menos eu não bebo leite.